Olha, faltando menos de seis meses para os 300 anos de Cuiabá, a Orla do Porto vai receber a segunda etapa de revitalização. Até o ano que vem, a Prefeitura promete entregar um lindo espaço cultural com ciclovias e até uma academia ao ar livre. Veja na reportagem de Rafael Medeiros. Um dos principais e mais movimentados cartões postais de Cuiabá, a Orla do Porto conta com 1.300 metros de pista de caminhada. Além de uma área de contemplação do rio. Mas não tem muito tempo que o Cidade Alerta mostrou o quanto o espaço está precisando de uma atenção dos órgãos competentes. Em agosto, nossa equipe de reportagem registrou mofo, cupins, lajotas quebradas e rachaduras que percorrem metros. Nesses dois meses que se passaram, muita coisa não mudou não, hein? Mas tivemos boas notícias. Obras irão iniciar. O projeto da Orla do Porto foi construído em 2013. A ideia seria que as obras durariam um ano e a população receberia a Orla em 2014 na Copa do Mundo. Não foi isso que aconteceu. Somente depois de dois anos que a Orla foi entregue à população, em 2016. Agora irá iniciar a segunda etapa da revitalização, que irá terminar aqui no CAIS com o Centro Cultural. Segundo a Prefeitura, tudo isso custará mais de 3 milhões e 700 mil reais. E a obra que nem nichou ainda deve ficar pronta em seis meses. A previsão de obras é em torno de seis meses que a gente vai ter ali trabalhando. Talvez a gente possa ter uma variação aí, dependendo do nosso nível do rio, porque como a gente vai estar trabalhando durante um período de cheia e na margem do rio, tem alguns serviços ali de contenção de murdo de arrima que talvez possam até demorar um pouquinho, independente se a gente tiver muita chuva, muita precipitação, a gente pode ter algum atraso, mas sem grandes prejuízos. Mas com tranquilidade a gente vai fazer a entrega dessa obra ainda no ano de aniversário dos 300 anos de Cuiabá. De acordo com o superintendente do Instituto de Planejamento e Desenvolvimento Urbano, a construção da segunda parte da Orla visa trazer um novo conceito cultural e turístico para Cuiabá. Para as obras darem início, a Prefeitura aguarda a finalização do processo licitatório, que já se encontra em fase final. Até novembro, a empresa responsável assume o projeto. Muito importante para a nossa região, é um dos principais afrentes do Pantanal, eu acho que a gente precisa cuidar e entender essa conscientização ambiental, a importância desse recurso hídrico para a nossa região. Esse dinheiro é um recurso que veio através do Ministério do Turismo, que entendeu a importância dele e de pronto atendeu ao município de Cuiabá. É um recurso que já tem garantido, inclusive para o início das obras. Esses projetos já foram aprovados pela Caixa Econômica Federal, já com autorização deles também para que sejam iniciadas as obras. Parte da Avenida Manuel José de Arruda irá ganhar ainda nova iluminação, jardinagem, um calçadão de caminhada com espaço de academia ao ar livre, além de ciclovias. Nesse espaço, além da melhoria das calçadas e acessibilidade para pedestres, também está sendo previsto uma ciclovia, dando continuidade na ciclovia existente ali na Orla 1, vamos chamar assim, que já existe. Além disso, a gente também tem um espaço de equipamentos para exercícios de terceira idade de ATIs e um espaço também de um pequeno estacionamento próximo ali à estrutura do Cais do Porto Antigo, que também é um outro projeto que também está em licitação, também vai ser reformado e vai ser ofertado ali mais um espaço para a nossa Cuiabania. E os moradores das casas e comerciantes que ficam às margens da nova orla devem se desapropriar já na próxima semana, pois todo o terreno pertence à Prefeitura. Existem algumas ocupações irregulares ali mais próximo ao Cais, onde na verdade a Prefeitura detém a escritura daquela área e o processo de reintegração de posse daquela área já está tramitando na Justiça, inclusive já existe uma liminar a favor da Prefeitura para que seja feita a retomada dessa área e a obra possa ser iniciada da ordem de serviço assim que o processo citatório já for homologado à empresa vencedora. É, a nova orla deve abrir espaço para mais de 70 comerciantes montar o seu ponto de venda legalmente. Ou seja, a economia também deve girar ao entorno do espaço, gerando emprego e renda. Um sonho que muita gente espera e tomara que saia do papel o mais rápido possível.